Vamos lá, vamos rodar o super sorteio, eu só tenho oito só Tem sete agora né, vamos ver Ah, já começou bem né Vamos lá, vamos lá Um Silvia, um Silvia, carro classe A Vamos ver Buzina, roupa de um carro de velho Deixa eu ver Um tênis da Olímpicos né, se fosse um Mizuno, um tênis da Olímpicos Vi seu vídeo no YouTube Tuning e hoje animei a tunar meu primeiro carro no FH5 Boa, boa, não ganhei nada cara, nada É tudo nosso Vamos ver aqui Ah meu Deus, só ganho sapato e carro de boi, carro de boi 300 mil e uma calça Uma calça rosa né Acabou meus pontos Mano, tá tendo tempestade de areia lá fora, escuta o barulho Nós vamos fazer o Forza Tom porque eu liberei Aí nós vamos fazer com esse Nissan aqui Eu vou fazer um carro de drift bem fácil né Porque eu não sou muito bom de drift Então eu não vou colocar a tunagem em S1 não Esse aqui vai ser um carro de drift classe A Aí como eu tava colocando as peças nele, fiz a tunagem e esqueci que a câmera tava na frente Eu vou ter que mostrar de novo as peças que eu coloquei a configuração de tunagem Aí na sequência eu vou deixar o trecho da live que eu fiz o evento do Forza Tom Beleza, eu vou entrar aqui em aprimoramentos Aprimoramento personalizado Aqui na conversão, troca de motor Eu coloquei esse V8 6.2 Transmissão original, tração traseira né Aspiração, ele tá com esse super compressor O último Aerodinamic aparência Para-choque eu deixei original Como eu não vou usar pra corrida né Dá pra colocar aqui ó Coloca esse doidão aqui Dá até pra colocar outra pecinha Porque ele caiu pra R$ 799 né Mas eu vou deixar original que eu acho bonito O do Forza não coloquei não Ele subiu pra S1 Eu quero esse carro classe A Aerofólio eu coloquei esse danismo Mas ele tem esse doidão aqui ó Que eu achei grande demais pro tamanho do carro Se ele tivesse body kit eu colocava Aí eu coloquei esse danismo Para-choque eu não coloquei Eu deixei esse carro bem originalzinho Mas dá pra colocar também Mas eu acho que... É, ficou legal né E ele não sobe pra S1 Esse aqui eu não coloquei também Dá pra colocar Mas esse trem deixa o carro pesado né Não vou colocar não Pneus Composto de pneus Ele tá usando pneu de drift né Largura de pneu dianteiro não Largura de pneu traseiro no máximo Tamanho do aro original Estilo de aro Eu coloquei esse modelo aqui Se você quiser eu trago o vídeo De como que faz para copiar as peças De qualquer jogador do jogo Deixa aí nos comentários Pra eu saber se tem necessidade De trazer esse tipo de vídeo Conjunto de transmissão Embreagem Esportiva Transmissão Transmissão original Diferencial De drift Plataforma e controle Freio tá original Molas e amortecedor Está de drift Barra estabilizadora Dianteira e traseira Tem que colocar Reforço no chassi não Redução de peso De corrida Motor Entrada De corrida Sistema de combustível De corrida Ignição De corrida Escapamento De corrida Eixo de comando não Válvulas De corrida Cilindrada De corrida Pistões De corrida Super compressor De corrida Intercooler E arrefecimento de óleo Eu não coloquei Volante do motor De corrida Ah é Deixa eu mostrar aqui A tonagem do carro Deixei nessa configuração Aqui ó A escala de marcha dele Tá bem feitinha né É um carrinho Bem simples De drift Cambagem bem alta Na frente Atrás bem tranquilo Ângulo do caster Barra estabilizadora Deixei desse jeito aqui Molas desse jeito Amortecimento Aerodinâmica Não dá pra mexer Não é ajustável Freio Não dá pra mexer Eu não coloquei Diferencial Deixei tudo Travadão Deixa eu pegar uma área De drift aqui Essa aqui tem que fazer o que? 150 mil Vamos ver se a gente consegue Aqui só um teste Eu sou uma piada No drift Tá? O som do carro Tá muito chique Viu cara? Eu tô sem embreagem Por isso que tá Essa porcaria Tá? Meu Deus Eu sou uma piada No drift Tem que ter embreagem Ah, mas aqui é fácil Fazer 150 mil Tem que ter embreagem Aqui pelo que eu tô vendo Eu tô com o caminhão automático É, só manual, né? Eu tô só manual Sem embreagem Porque eu coloquei Transmissão de corrida Nos carros de corrida E eles andaram de boa Deixa eu colocar A embreagem aqui Pra eu ver se fica Mais de boa, né? Mas deu pra fazer, né? Vamos lá Eu fiz ele classe A Porque eu sou ruimzão No drift Mas Pelo menos pra mim Ele tá fácil de fazer, né? Essas áreas aí Não sei fazer drift Não sei nem se isso aqui é drift Meu negócio é corrida Velho, eu coloquei transmissão de corrida Eu não tô usando embreagem, não O carrinho é nostálgico Olha Mucabarion Mucabarion Dá até pra tirar uma fotinha aqui, hein? Ixi, a huracã ali atrapalhou Olha, dá pra tirar uma foto É, não ficou ruim não Esse carro aqui Eu vou deixar o trecho da live aí Eu vou deixar o trecho da live Que eu fiz o Forzatom, tá? Os pontos do Forzatom É acumulativo Então se você errou Você tenta de novo Até acumular os pontos Pra você ganhar o prêmio do Forzatom Pra você liberar As áreas de drift e tal Você tem que entrar aqui, ó Aventura Do Horizon Aí você tem que fazer esse aqui, ó O Rush Beleza? Sempre que você não tem nada pra fazer Entra nessa aventura Que sempre tem uma coisa legal Pra você fazer aqui, tá? Isso aqui é muito bom Então eu vou deixar o trecho da live Deixa o like Manda um salve nos comentários Se você não é inscrito Se inscreva aí, tá? Vou fazer esse desafio do Forzatom aqui Já que eu já liberei A área de drift, né? Ganho 9 estrelas no total Em áreas de drift Com o nosso Nissanzinho GTRzinhozinho Pera aí Eu vou fazer esse aqui, ó Olha a corridinha de rua É roxo agora Os ícones de corrida de rua Vou fazer aquela ali, cara Deixa eu ver A mais próxima é aquela ali? É Eu vou fazer essa aqui, ó Tem que fazer 80 mil pontos Nossa, área de drift na terra É paia, né? De um Zé por aí Ele diz que Gran Turismo 7 É o melhor que Forza Horizon 5 Mano, no dia que alguém comparar Forza Horizon 5 com Gran Turismo Esse cara é burro O que que Gran Turismo tem a ver? O que que jogo arcade Tem a ver com jogo Simcade, mano? Esse cara é burro O cara que fez essa comparação aí De Gran Turismo com Forza Com Forza Horizon É burro Super Max É porque não tem jogo, né? A Sony não tem jogo, né? O fanboy de console é paia, né? Mano, eu não sei fazer drift, velho Mas eu fiz 3 estrelas aqui, ó Eu fiz 3 estrelas É, qual que é a próxima? Que é o que? Agora aqui? Essa aqui? A última? É, eu já fiz a outra aqui? Ganhei 5 habilidades extremas de drift? Ah, então quando a gente fez lá A gente já ganhou isso aqui já Então a última Marque uma pontuação de habilidade No total de 500 mil Ah, então eu tenho que fazer Uma habilidade de 500 mil? Ah, eu acho que aqui consegue No estádio a gente ficar fazendo drift Aqui, drift aqui igual malucos Ah, eu vou fazer essa corrida aqui do estádio Eu nem vou correr no caso, né? Eu vou fazer drift No modo livre tem muito carro na rua Lembrando que tem que acumular 100 mil pontos X5 Pois é É só não perder o cheque O Zé tenta ficar correndo em um terreno vazio Eu vou tentar Se não der certo aqui Nunca Comecei a jogar esse jogo Hoje estou meio perdido Quais corridas tenho que focar? Quais eventos tenho que seguir? Depois eu explico, peraí Vou explicar para você Não ficar perdido O que foi comprovar E o Zé não falou nada Que beleza Putsgrila, cara Já deu, né, gente? E você acabou de completar o desafio semanal do hashtag Forzatom Completamos o Forzatom Eu também estou fazendo isso Eu paro de fazer o que eu estou fazendo para dar like e comentar Só que eu vou no canal do B R K S E Do Já está compartilhada essa tunagem Tá Tchau